E o Gordinho Chegou O meu veloz ser amarelo é meu avião Só ando aquele lotado de mulherão Tô saindo com as gatas pra me divertir Se você não tá gostando eu não tô nem aí E vivo o tempo todo só de cutição Mas eu não tenho culpa de ser gostosão Só ando bem arrumado no meu garrão Com as gatinha do lado chamo logo atenção Mas eu não tenho culpa de ser assim Aonde eu chego já me chamam de Gordinho E o Gordinho Chegou E o Gordinho Chegou É o rei da balada Esse cara é o terror Pois quando chega e começa a roxar A mulherada, a cara dele Não sei o que vai dar E o Gordinho Chegou E o Gordinho Chegou É o rei da balada Esse cara é o terror Pois quando chega e começa a roxar A mulherada, a cara dele Não sei o que vai dar O meu veloce e amarelo é meu avião Só ando que ele lota De mulherão Tô saindo com as gatas pra me divertir Se você não tá gostando eu não tô nem aí E vivo o tempo todo só de curtição Mas eu não tenho culpa de ser Se gostou só Só ando bem arrumado No meu carro Com as gatinha do lado chamo logo atenção Mas eu não tenho culpa de ser assim Aonde eu chego já me chamam de Gordinho E o Gordinho Chegou E o Gordinho Chegou É o rei da balada Esse cara é o terror Pois quando chega e começa a roxar A mulherada, a cara dele Não sei o que vai dar E o Gordinho Chegou E o Gordinho Chegou É o rei da balada Esse cara é o terror Pois quando chega e começa a roxar A mulherada, a cara dele Não sei o que vai dar E o Gordinho Chegou E o Gordinho Chegou É o rei da balada Esse cara é o terror Pois quando chega e começa a roxar A mulherada, a cara dele Não sei o que vai dar Isso é piseiro do Gordinho O meu veloz ser amarelo é meu avião Só ando aquele lotado De mulherão Tô saindo com as cartas pra me divertir Se você não tá gostando eu não tô nem aí E vivo o tempo todo só de curtição Mas eu não tenho culpa de ser Cê gostosão Só ando bem arrumado No meu carro Com as gatinha do lado Chamo logo atenção Mas eu não tenho culpa de ser assim Aonde eu chego Já me chamam de Gordinho E o Gordinho Chegou E o Gordinho Chegou É o rei da balada Esse cara é o terror Pois quando chega e começa a roxar A mulherada, a cara dele Não sei o que vai dar E o Gordinho Chegou E o Gordinho Chegou É o rei da balada Esse cara é o terror Pois quando chega e começa a roxar A mulherada, a cara dele Não sei o que vai dar O meu veloz ser amarelo é meu avião Só ando que nem lotado De mulherão Tô saindo com as gata Pra me divertir Se você não tá gostando Eu não tô nem aí E vivo dentro todo só de curtição Mas eu não tenho culpa de ser Cê gostosão Só ando bem arrumado No meu carro Com as gatinha do lado Chamo logo atenção Mas eu não tenho culpa de ser assim Pra onde eu chego Já me chamam de Gordinho E o Gordinho Chegou E o Gordinho Chegou É o rei da balada Esse cara é o terror Pois quando chega e começa a roxar A mulherada, a cara dele Não sei o que vai dar E o Gordinho Chegou E o Gordinho Chegou É o rei da balada Esse cara é o terror Pois quando chega e começa a roxar A mulherada, a cara dele Não sei o que vai dar Oi! 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 E o Gordinho Chegou E o Gordinho Chegou É o rei da balada Esse cara é o terror Pois quando chega e começa a roxar A mulherada, a cara dele Não sei o que vai dar O sapiceiro do Gordinho O meu veloce e amarelo É meu avião Só ando aquele lotado Só ando aquele lotado De mulherão Tô saindo com as gata Pra me divertir Se você não tá gostando Eu não tô nem aí Vivo o tempo todo Só de cor de chão Mas eu não tenho culpa De ser Se você gostosão Só ando bem arrumado E o meu garrão Com as gatinha do lado Chamo logo Atenção Mas eu não tenho culpa Pra roxar a roxa A mulherada, a cara dele Não sei o que vai dar O meu veloce e amarelo É meu avião Só ando aquele lotado De mulherão E o Gordinho chegou É o rei da balada Esse cara é o terror Pois quando chega e começa a roxa A mulherada cai na dor Não sei o que vai dar E o Gordinho chegou E o Gordinho chegou É o rei da balada Esse cara é o terror Pois quando chega e começa a roxa A mulherada cai na dor Não sei o que vai dar E o Gordinho chegou E o Gordinho chegou É o rei da balada Esse cara é o terror Pois quando chega e começa a roxa A mulherada, a cara dele Não sei o que vai dar O sapiceiro do Gordinho O meu veloce e amarelo É meu avião Só ando aquele lotado De mulherão Tô saindo com as cartas Pra me divertir Se você não tá gostando Eu não tô nem aí E vivo o tempo todo Só me curto e chamo Mas eu não tenho culpa de ser Cê gostosão Só ando bem arrumado No meu garrão Com as gatinha do lado Eu chamo logo Atenção Mas eu não tenho culpa De ser assim Aonde eu chego Já me chamou de Gordinho E o Gordinho chegou E o Gordinho chegou É o rei da balada Esse cara é o terror Pois quando chega e começa a roxa A mulherada, a cara dele Não sei o que vai dar E o Gordinho chegou E o Gordinho chegou É o rei da balada Esse cara é o terror